Olá, sou o Vitor Gilvaz e este vídeo é a última chamada que te faço, a última alerta para que não percas no dia 25, no próximo dia 25, este domingo já de março, o nosso evento do nosso parceiro da SNES em Lisboa. Não percas, vão estar lá pessoas incríveis e vão-te explicar passo a passo como tu podes ter o controle da tua vida para sempre, tanto a tua vida financeira como a tua vida financeira como a tua vida pessoal, familiar e pronto, isso está nas tuas mãos e tu podes controlá-lo e tu vais aprender lá como é que vais fazê-lo. Uma das pessoas incríveis que vai estar lá é o médico, o responsável pelos produtos, o responsável pelo conselho científico e vai-te estar lá a explicar todos os produtos que temos e qual o benefício deles para nós e depois temos um casal incrível, um duplo diamante que vem do Brasil de propósito para nos explicar o que é que ele fez para chegar ao patamar que está e o que tu podes fazer e cada um de nós pode fazer para consegui-lo também, porque se ele conseguiu, qualquer um de nós pode conseguir. Um dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse que qualquer coisa que o ser humano, um ser humano tenha conseguido fazer, o outro pode fazer, desde que faça as coisas que têm que ser feitas. Então, essa pessoa, esse casal ganha mais de 200 mil dólares por mês, sim, ouviste bem, mais de 200 mil dólares por mês e ele vai nos ensinar passo a passo como nós podemos consegui-lo também. Então, está nas tuas mãos, fala comigo, por e-mail, por mensagem privada, por telefonema, como queiras, mas não percas a oportunidade de estar neste grande evento que vai ser agora domingo. Um abraço, vemo-nos nessas praias do mundo e nunca te esqueças de ser feliz!